Show! Maravilhoso! São sete peças que você tem. E ainda vem com uma panela de pressão. E ainda tem um presente pra você. Você tá vendo esses utensílios? Presente especial. A espátula, o pegador de macarrão, a concha e a colher de arroz. Olha o tamanho dessa caçarola. Como essa caçarola é grandona. Repara no antiaderente que você tem por dentro e por fora. Não tem nenhuma dobrinha aqui. Então significa que não vai ter nenhum resíduo de comida que possa ficar. Então você tem uma panela lisa, uma panela bacana pra você fazer uma comida legal. Você então tem esse antiaderente por fora. Você tem um acabamento externo campeão pra você trabalhar legal. Que vai ter aquele difusor bacana do calor. Pra você ter um cozimento por igual do alimento. Ainda tem na tampa isso aqui. A saída de vapor. Se você não quer vapor, você só basta girar. Que você vai deixar então a saída de vapor aberta. Você quer o vapor, você deixa fechadinho aqui. É só você ter esse trabalho. Quantas peças? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E mais a frigideira. Sete peças. Acabou? Não. Multiflom ainda facilitou a tua vida oferecendo, te presenteando aí com esses acessórios. Mais quatro acessórios. Vem a leiteira, uma panela grande. Ó, bacana pra você. Mais a caçarola. Uma panela média. Uma panela menor. E ainda tem essa panela de pressão com capacidade pra quatro litros. E mais a frigideira. Tudo o que você precisa pra ter em casa. Uma cozinha bacana. É o Best Shop TV, você sabe, né? É a sua loja na TV e na internet.